E aí galera, eu sou o Pedro Filho e no vídeo de hoje eu vou ensinar a resolver esse cubo aqui, o cubo 6x6. Então a pedido de inscritos eu tô aqui pra ensinar o cubo 6x6. Eu sempre falo que se você souber já o 3x3, o 4x4 e o 5x5, você consegue resolver não só o 6x6, mas qualquer cubo pra frente. 7x7, 8x8, NxN. Mas mesmo assim muita gente pede pra eu ensinar a resolver esse cubo aqui, fazer um vídeo só ensinando ele. E algumas coisas que eu tenho que esclarecer aqui antes de começar a ensinar. Primeira coisa, o que você precisa saber antes de começar a montar ele? Se você souber esses 3 cubos aqui, você consegue resolver ele sem grandes dificuldades. Se você não souber o 5x5, é um pouco mais complicado, mas com algumas dicas, com alguns macetes você consegue. Mas se você não souber o 4x4, você vai ter que aprender basicamente do 0 a montar esse cubo aqui. Porque tem pouca coisa intuitiva aqui, e aqui a parte do 3x3 é bem curta. Mas nesse vídeo aqui eu vou ensinar a resolver ele só sabendo o 3x3. Então se você sabe só o 3x3 e mais nenhum cubo, você já vai conseguir montar ele. Segunda coisa que eu tenho que falar aqui é que eu vou usar o método de redução. Que é o método mais básico e mais simples pra montar o cubo 6x6. Depois que a gente nem resolveu o 4x4 pelo método de camadas, muita gente ficou pedindo pra eu ensinar o 5x5, 6x6 pelo método de camadas também. Mas é um método muito mais complicado, e não tem comparação com o quão difícil ele é a mais que o método de redução. Então o método básico pra resolver o 6x6 e qualquer outro cubo maior do que o 3x3 é o método de redução. E o método funciona desse jeito aqui. Primeiro a gente vai fazer os centros, todos eles, que são essas 16 peças aqui, tirando as bordinhas. Então só as 16 do centro aqui. Depois disso a gente vai fazer os meios. Então eu vou juntar as 4 peças que formam um meio. Um meio que eu tô falando é esse conjunto de 4 peças aqui. E essas 4 pecinhas aqui vão formar os meios, e a gente vai ter que juntar elas na segunda etapa. E a terceira etapa é resolver a parte do 3x3. Porque pensa comigo, se você já tem os centros, os meios e os cantos, você pode montar igual um 3x3. Então só pra você conseguir identificar aqui, A gente tem aqui uma camada, duas camadas, que é essa parte grandona. Essa aqui é a segunda camada, a camada do meio. E terceira camada aqui. Então os centros vão ter 16 peças cada um. Os meios vão ter 4 peças cada um. E os cantos, só uma peça cada um. E só mais uma coisinha, a gente começar. O 6x6 é um cubo difícil, é um cubo que demora bastante. Eu mesmo demoro 10 minutos pra montar ele. Então você que tá aprendendo agora, vai demorar bastante tempo. Então não fique desmotivado porque vai demorar. Ou porque você não tá conseguindo aprender. Tenha paciência porque demora pra aprender ele. Ainda mais se você não sabe nem o 4x4, nem o 5x5. Então agora sim vamos começar. Pronto, então cubo devidamente embaralhado. E uma coisa muito importante que a gente tem que saber antes de começar a fazer os centros. Em todos os cubos de ordem ímpar, como o 3x3, o 5x5, 9x9, 7x7 que eu pulei. Os centros são fixos. Então as cores sempre ficam no mesmo lugar. Então o branco sempre vai ser aqui porque o centro branco fica nesse lado aqui. Já no 6x6 não. Porque não tem um centro. São 4 peças. E a gente vai ter que fazer uma coisa muito importante aqui. Na hora de fazer os centros da segunda camada. Que são esses centros aqui. Porque a gente não pode colocar o azul do lado do verde, por exemplo. Então só pra dar uma relembrada no padrão de cores, se você não lembra. Branco é oposto do amarelo. Azul é oposto do verde. E vermelho é oposto do laranja. E mais uma coisinha que se você fizer não vai dar erro. Com o branco embaixo e o azul na frente. O vermelho é na direita. Esse é o padrão que eu gosto de decorar. Você pode decorar qualquer outro padrão. Por exemplo, com o verde na frente e o branco em cima. Que é o padrão do WCA. Ou o vermelho tá na direita. Mas enfim. Você pode decorar o padrão que você quiser. Só é importante saber a posição de três cores assim. Porque as outras três é só fazer as opostas. Então vamos montar o cubo de fato. Pra eu mostrar isso pra vocês. Eu vou começar com o branco. Porque é o mais fácil. E primeiro eu quero juntar quatro peças aqui no centro. Nesse centro, vamos chamar de centro interno. Eu vou juntar quatro peças brancas aqui. E detalhe que só podem ser as peças que já estão aqui. Você não pode pegar uma peça dessa e colocar aqui. Ela tem que ficar nessa parte aqui do lado. Então eu tô procurando só pelas peças que estão aqui no meio. Essa aqui é mais uma. E essa aqui é mais uma. Então eu posso juntar elas. Juntei as duas aqui. E agora eu ponho elas junto com aquelas duas. E agora o que eu gosto de fazer? Eu gosto de colocar mais um parzinho de cada lado desses centros aqui. Pra depois colocar duas fileiras. Pra terminar o centro. Mas isso aqui gente, é muito... Vai do seu gosto. Se você quiser colocar primeiro esse lado aqui. Depois esse lado aqui. Depois esse lado aqui. Enfim, tanto faz. Pode fazer do jeito que você quiser. Eu vou começar juntando duas peças. Então eu posso, por exemplo, juntar essa com essa. Esse aqui é um jeito de fazer isso. Mas você pode fazer do jeito que você quiser. Só dando um exemplo aqui, né. E eu vou colocar elas ali. Não se preocupem com os cantos. Nem com essas outras peças aqui. O objetivo agora é só colocar outro par ali. Eu vou juntar agora essa com essa. É só fazer assim. E agora eu venho e vou pôr ela ali do outro lado. Pronto. Coloquei. E agora eu vou fazer mais uma linha. Pra colocar aqui. Tem um canto aqui. Tem um meio aqui. Opa! Já tem dois cantos aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou... Colocar esse... Essa pecinha pra cima. Virar. E descer ela aqui. Agora falta uma peça aqui. Tem uma delas aqui em cima. E eu vou colocar... Essa daqui. Cuidado pra não desmanchar o centro branco. Então eu desço. Coloco pro lado. E subo de novo. Assim eu não desmancho o centro. Essa parte do centro aqui que eu já fiz, né. E vou colocar aqui. Agora sim eu vou ter que tirar essas duas. Porque não tem mais peça pra eu juntar, né. Então. Essas duas aqui. Mais esse canto aqui. Colocar do lado. Mais essa pecinha aqui. Lembrando. Eu abaixo. Mas toda vez que eu abaixo. Eu tenho que subir de novo. Então eu ponho pro lado. E subo de novo. Pra não desmanchar o branco que eu já fiz. Agora. Termino o centro branco. Essa parte aqui é bem... Assim. Você pode fazer de vários jeitos. Não tem muito um jeito certo pra fazer. Só passei um jeito aqui que eu gosto de fazer. Mas você também pode fazer fileira por fileira. Colocando assim. Mas eu gosto de fazer primeiro o centro pequeno. Depois a parte em volta. Porque eu acho que fica mais didático. Mais fácil de entender. Vou fazer a mesma coisa aqui pros amarelos. Então eu vou colocar mais... As duas que faltam ali. Tem duas aqui. E eu vou colocar ali. E agora um detalhe muito importante. Que muita gente acha difícil do 6x6. Eu não posso colocar desse jeito aqui. Porque senão eu não vou ter como descer outra peça pra voltar os brancos. Então o que eu tenho que fazer é colocar em cima das que já estão ali. Então eu já tenho essas duas. E quero colocar mais essas duas aqui. Então eu ponho por cima daquelas duas. E agora sim. Eu posso virar. E descer de novo. E agora eu desço aquelas duas que eu tirei. Então eu coloco por cima das que já estão lá. Viro. E desço. Vou fazer isso mais uma vez pra vocês verem daqui a pouco. Eu vou juntar agora os dois parzinhos. Pode ser essa com essa. Então eu abaixo. Ponho essa no lugar que eu quero. E subo de novo. E agora é só encaixar lá. Jogo pro lado. E abaixo pra voltar os brancos. Gente, só um aviso aqui. Que eu tô fazendo isso. Mas é óbvio que no seu cubo vai estar diferente. Então só tô dando exemplos aqui. Então não é pra você ficar fazendo junto comigo. Aqui é pra você aprender. E depois em outra hora você vai treinar outro momento. Você vai treinar. Então só tô dando exemplos aqui. Vou juntar essas duas ali de trás. Aqui não preciso voltar na verdade, né? Porque não tem nenhuma peça que eu desmanchei. Agora eu coloquei um parzinho aqui. Vou colocar o outro aqui. Levanto. Viro. E volto os brancos. Agora sim eu vou colocar as linhas. Tem um canto aqui. Posso colocar ele aqui. Então eu abaixo. Aqui vai ter que fazer uma outra manobra. Uma outra... A manobra ficou meio estranha, né? Vou ter que fazer de outro jeito. Viro pra cá. E agora sim eu posso colocar. Mas mesmo assim continua bem tranquilo. Bem intuitivo. Esse daqui eu vou trazer aqui pra baixo. Pra eu poder subir e encaixar com esses outros três. E agora de novo. Levanto. Jogo pro lado. E abaixo. E agora eu vou ter que tirar esse amarelo daqui. Pra eu poder juntar os outros quatro. Então. Desço. Tiro do caminho. E subo de novo. Já vou juntar esses dois. Vou. Virar aqui. Abaixar. Voltar. E subir. Juntei os dois. Agora eu vou juntar mais um. Colocar esse aqui. Só colocar assim. E o último. Tá aqui. É só eu subir. Gente. Isso aqui pode parecer bem complicado no começo. Mas. Conforme vocês forem treinando. Vocês vão melhorando nisso aqui. Vai ficando cada vez mais fácil. Aqui de novo aquela situação que eu falei no começo. Eu vou ter que colocar por cima de uma peça que já tá. Na verdade aqui. Uma linha né. Então. Eu coloco por cima daquela outra linha. Por cima dela. Viro. E desço. Bom. Agora que a gente já terminou o centro. Branco e amarelo. Vamos fazer os centros aqui em volta. E como eu falei. Eu vou começar pelo azul. Só por questões didáticas. Pra ensinar pra vocês. Mas depois que vocês forem se acostumando. Vocês podem começar pela cor que vocês quiserem. Aqui eu vou fazer pelo azul. Como eu disse. Pra mostrar aquela técnica que eu falei. De colocar o azul na frente. Branco embaixo. E vermelho na direita. Então. Como sempre. Eu vou fazer o centro. Essa parte. Esse miolinho aqui. Eu vou pegar essas duas aqui. Vou juntar elas. Juntei. Lembrando que eu posso fazer em qualquer lado. Eu falei que ia fazer aqui. Mas eu posso trocar pra cá. Porque continua o branco embaixo e o amarelo em cima. Tá. Então. Tem mais uma aqui. Só pra não desmanchar. Eu vou colocar virado aqui pro lado. E vou juntar essa com essa. Juntei. E agora eu vou descer. Pra cá. Lembrando que você não pode fazer movimentos assim. 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 Você só pode mexer nas camadas de fora. Essas aqui. Ou nesse sentido assim. Nas camadas internas. Beleza? Fiz o centro aqui. E agora eu vou colocar os dois pares do lado. Dando uma olhada aqui. Eu já vi que tem um parzinho pronto aqui. Então eu vou aproveitar. Vou colocar ali do lado. Vou pegar mais um parzinho. Posso juntar por exemplo. Esse com esse. Então eu levanto. Opa. Saiu os azuis aqui. Viro pro lado. E desço. E agora é só juntar aquele parzinho que eu fiz aqui. Fiz as duas linhas. Vou colocar de lado. Pra gente fazer mais duas linhas aqui do lado. Já tem dois pontos aqui. Eu vou tirar essa peça aqui. Vou virar esses dois cantos pra ficar ali. E vou subir. Falta uma pecinha. Vou colocar. Essa daqui. Só eu descer. Juntei aqui. Viro. E volto. Pra não desmanchar os azuis. E agora é só colocar aqui nos azuis. E agora pra terminar a última linha. Eu vou juntar. Esse com esse. Esse aqui. Então vou alinhar. Esse eu vou por ali. E agora é só eu descer. Virar. E subir de novo pra voltar os azuis. E o último canto aqui. Tá. Nessa posição. Eu vou tirar ele daqui. Tirei. E agora. Colocar lá. E terminei o azul. Agora eu vou fazer igual eu fiz com o amarelo. Eu vou fazer outro centro. Mas tomando aquele mesmo cuidado. Pra não desmanchar os outros lados. Como eu falei. Eu vou fazer o vermelho. Por causa daquela regrinha. De o branco embaixo. Azul na frente. Vermelho do lado. Então. Eu vou fazer o vermelho. Já tem o vermelho quase pronto aqui. Vou aproveitar. Puxei. Viro. E volto. Pra não desmanchar os azuis. Falta só uma peça aqui. Vou fazer uma coisa um pouquinho mais avançada. Só pra vocês terem uma ideia. Do que vocês podem fazer. Pra agilizar um pouco o processo. Tem uma peça faltando aqui. Eu posso juntar outra peça aqui embaixo. Virar. E subir. Vocês vão entender quando eu fizer. Então tem que virar uma peça nessa posição. Já tá na posição que eu quero. Eu vou descer. Fiz uma linha. Viro. E na hora que eu voltar. Vocês já sabem o que vai acontecer. Vai ficar o centro completo. A próxima etapa é colocar os dois pares. Eu já vi que tem uma linha aqui. Então eu vou preservar ela. Colocando aqui pro lado. Eu vou juntar esses dois aqui. Então eu jogo pra cima. Põe na posição que eu quero. E volto. Fiz um parzinho. E vou colocar ali do lado. O outro parzinho eu vou fazer entre esses dois aqui. Então alinho os dois. Junto. E volto. Acabei esmanchando a linha. Mas não tem problema. Então. Vou deixar na posição que eu quero aqui. E aqui também. E agora é só descer. Virar. E voltar. Agora eu vou arrumar aquela linha que eu desfiz. Alinho as duas. Vou descer. Virar. E subir. E agora é só colocar a linha aqui embaixo. E pra terminar. A última linha do vermelho. Alinhar. E aqui eu posso fazer uma coisa que eu não fiz ainda. Que é uma junção dupla. Digamos assim. Eu vou descer duas. Eu vou tirá-la do caminho. E subir de volta. E agora aquela mesma regrinha do amarelo. Vou colocar assim pra vocês entenderem melhor. Eu vou subir em cima de uma que já tá completa. Vou virar. E vou descer. Assim eu preservo o outro lado que eu fiz. E agora chegamos num caso muito importante. Que são os últimos dois centros. Lembrando. Verde é o posto do azul. Vermelho é o posto do laranja. Então o laranja vem aqui. E o verde vem aqui. Os centros estão quase prontos. E aqui que eu vou ter que usar aquela regrinha que eu mostrei pra vocês antes. Eu vou. Colocar um parzinho de centros aqui. Virar pra cá. E subir esses dois de novo. Então coloquei ele aqui. Desço. Fiz esse par. Viro. E subo aqueles dois. Fiz os dois centros. Agora eu vou colocar os parzinhos aqui no verde. Tem um par aqui. E tem outro par aqui que já tá pronto. E agora você vai tentar fazer o máximo de peças ficarem juntas. O máximo possível. Aqui não tem como você mexer nessas peças aqui. Dos meios. Mas tem como você mexer nos cantos. Então por exemplo. Aqui já tem duas peças. Uma de canto e uma de meio. Vou chamar assim pra ficar um pouco mais fácil de entender. Mas o que eu posso fazer é juntar esse canto aqui com essa peça aqui. Mas só pra eu ensinar um caso a mais já. Eu vou supor que esse canto não estivesse aqui. E vou usar só esse canto. Porque não tem um jeito de eu colocar esse aqui direto aqui. Então o que eu vou ter que fazer é primeiro tirar ele. Virar. E colocar de novo. Pra ele ficar aqui em cima. E agora eu posso colocar direto. Eu trago pra cá. E agora sim alinhei os dois. Subo. Tiro do caminho. E desço. E agora é só eu colocar no lado que eu quiser. Colocar nesse aqui. E não faz mal que tem uma peça faltando. Isso aqui a gente vai arrumar depois. Fazer a mesma coisa pra esses dois aqui. Tem um canto aqui. Eu vou alinhar. Lembrando que eu tenho que alinhar embaixo com embaixo. Ou igual eu fiz em cima com em cima. Então alinho aqui. Tiro do caminho. E desço. E agora é só eu colocar de novo. Por cima de uma que já tá. Então já tem essa linha aqui. Eu vou colocar por cima dela. Virar. E subir de novo. Terminei essa parte. E agora só tem que trocar essas duas pecinhas aqui. E como é que faz pra trocar essas duas peças aqui. Bom. É bem simples. Você vai primeiro alinhar. Como você sempre faz pra fazer os centros. Então eu vou alinhar duas peças erradas aqui. E agora eu vou fazer esse algoritmo aqui. Não é bem um algoritmo. É só uma técnica. Mas é assim. Eu vou descer essa peça. Lembrando. Só essa peça. Não pode descer junto outras partes que estão certas. Então desci ela. E vou tirar a camada de cima. Então eu jogo pra um dos lados. Pode ser pra cá. Ou pode ser pra cá. Vou escolher aqui pra direita. E abaixo ela também. Pronto. Abaixei. E agora. Eu volto essa aqui. E subo. E agora eu jogo pro mesmo lado que eu tinha jogado antes. No caso aqui pra direita. Então eu joguei aqui pra direita. E subo aqueles verdes que eu desci. Pronto. Troquei uma peça. E agora eu tenho que trocar outra. Então de novo vou alinhar. As duas aqui. E aqui é o mesmo caso né. Então desço. Jogo pra um lado. Desço de novo. Volto. Sobe aqui. Jogo de novo. E sobe. E agora a gente terminou. Por completo. Os centros. E uma coisa bem importante agora. É que a gente conseguiu também. Deixar todos. Na posição certa. Porque uma coisa que pode acontecer nos cubos pares. Que são o 4x4. 6x6. 8x8. É de você deixar. Os centros nas posições erradas. Mas aqui não. Aqui tá tudo certo. Branco. Azul. Vermelho. Verde. Laranja. E amarelo. E a próxima etapa. É juntar essas peças aqui. Juntar quatro. Peças de meio. Com a mesma cor. Pra formar um meio do 3x3. Essa parte aqui é bem chatinha. Demora bastante. E tem um caso especial. Quando chega no final. Na verdade. Dois casos especiais. Mas. Eu vou primeiro mostrar uma técnica geral. Que serve pra qualquer caso. E quando chegar nas últimas duas peças. Você vai ter que usar essa técnica diferente. Mas vamos fazer primeiro os normais. Quatro aqui em cima. Quatro nas laterais. E mais quatro embaixo. Ou seja. 12 meios. Eu vou pegar de exemplo. Esse daqui. Que já tá quase pronto. E depois eu faço com um. Que não tem nenhuma peça junta. Então eu tenho que achar outra peça. Que vem aqui. No caso. Uma amarela. Com laranja. Vamos procurar aqui. Essa parte é uma parte bem chatinha. Do 6x6. Pra frente. Aqui ó. Achei. Porque demora bastante. Pra achar as peças. Então. Vou alinhar de novo. Vocês perceberam que alinhar. É uma coisa que faz parte aqui. Da solve do 6x6. Então alinhei as duas aqui. Lembrando que pra alinhar. Você não pode colocar. Assim. Desse jeito aqui. Por mais que essa peça não estivesse aqui. Desse jeito tem que estar errado. Porque quando você subisse ela. As cores iam ficar invertidas. Iam ficar o laranja. Onde tinha que estar amarelo. E o amarelo. Onde tinha que estar laranja. Então. Você tem que deixar as cores certas também. Não só a posição. Então beleza. Tá alinhada aqui. Na posição que ela vai. E eu vou fazer o que? Eu vou primeiro verificar. Se tem algum meio errado aqui. Se tiver um meio certo aqui. Eu vou tirar e colocar outro. Posso colocar assim. Posso por esse aqui. Posso por esse aqui. Posso mexer aqui atrás. Posso trazer um daqui. Por lá atrás. Posso fazer do jeito que eu quiser. O importante é ter um meio errado aqui. Lembrando que eu não posso mexer nesses dois aqui. Porque esses dois aqui são os que eu vou fazer a troca. Então agora que eu certifiquei que tem um meio errado lá atrás. Eu vou subir aqui. Já juntei. Agora eu jogo para o lado. E trago aquele errado. Que eu coloquei lá atrás. E volto para frente. E agora é só arrumar os centros. Descer aqui. E agora aquela peça ficou certa. Agora eu vou dar um exemplo. De uma que está totalmente errada. Por exemplo. O. Esse aqui ó. Aqui compensaria fazer. O laranja. Com branco. Mas eu vou fazer o azul com branco. Só para demonstrar. Mas se você achar uma que já tem duas ou mais peças juntas. Vale a pena você fazer elas. Só para exemplificar. Eu vou fazer a que está errada. Dei a sorte de já ter uma peça. Para bater com azul aqui. Mas ela não está alinhada. Por que? Quando eu subir. Vai ficar errado. Então eu tenho que inverter ela. Para inverter é bem simples. Eu jogo para o lado. Desço aqui. Então ela foi ali para cima. Viro lá atrás. E giro duas vezes embaixo. Esse aqui é um algoritmo. Mas você pode fazer do jeito que você quiser. Dá para fazer intuitivamente. Sem problema nenhum. É bem tranquilo. E agora eu faço a mesma coisa. Eu vejo se tem uma errada lá atrás. Aqui é um caso interessante a gente guardar. Porque só tem duas invertidas aqui. Então é interessante a gente guardar esse caso aqui. Para depois. Então coloco outra errada lá atrás. Agora eu vou subir a que eu quero colocar em cima. Subir. Então as duas já ficaram certas. Batendo aqui as cores. Jogo para o lado. Desço. Volto. E arrumo os centros. Agora já ficaram duas peças juntas aqui. Vou achar mais uma. Aqui tem mais uma. Então eu vou colocar ela. Aqui na frente. Pronto. Está certo. Vou verificar se dá certo. Deu certo. E vou colocar uma peça. Errada lá atrás. Já está. Já tem uma peça errada lá atrás. Então agora é só fazer o algoritmo. Levanto. Jogo para o lado. Abaixa. Volta. E arrumo os centros. A última peça azul com branco já está aqui. Então é só eu. Alinhar. Alinhei aqui. Vamos verificar. Está certinho. Essa verificação eu estou fazendo toda vez que eu coloco. Um meio aqui. Mas não precisa fazer. Só estamos fazendo para mostrar no vídeo mesmo. Aqui tem uma peça certa. Então eu vou colocar uma errada no lugar. E agora vamos fazer o algoritmo. Levanta. Vira. Abaixa. Volta. E arrumo os centros. Eu vou fazer isso para os outros oito meios. E depois eu volto. Então beleza. Terminei aqui. Deixei só dois meios errados. Tem esse aqui. É aquele caso que eu falei antes. Mas vamos ignorar ele. Porque ele está certinho. Só está com duas peças trocadas. Mas o meio em si está certo. Bom. Então estou com duas peças aqui erradas. Só tem essas duas erradas. E o que eu vou fazer agora? Se eu tentar fazer aquele caso. Eu vou alinhar aqui. Então eu vou alinhar por exemplo. Essa com essa. Já está alinhado. Aqui. Vamos testar. Testei. Deu certo. Então teoricamente eu posso fazer aquele algoritmo. Mas tem um detalhe. Não tem nenhuma peça errada para eu colocar lá atrás. Então se só tiver duas erradas. Não tem outra para eu colocar errada lá atrás. O que eu vou fazer então? Eu vou ter que fazer um algoritmo que troque. Sem mexer em outras partes do cubo. Você pode fazer isso para o cubo inteiro? Pode. Mas vai ser muito mais lento. Muito mais cansativo. Então é muito melhor fazer desse jeito aqui. Bom. O que eu vou fazer? Eu vou colocar duas peças iguais na mesma linha. Então aqui não está com duas peças iguais. Então eu vou tirar. E vou inverter. Desse jeito aqui. Tem vários jeitos de você fazer isso. Mas esse aqui é um jeito. Para quem quiser usar o mesmo jeito que eu fiz. Eu primeiro jogo para o lado. Faço esse movimento aqui. E volto para frente. Mas tem vários jeitos de fazer isso aqui. Bom. E agora que eu já tenho duas peças iguais. Aqui na mesma linha. Para você confirmar. É só ver se as cores aqui são iguais. E aqui também são iguais. Então agora que eu já tenho isso. Eu vou fazer esse algoritmo aqui. Eu coloco as duas aqui em cima. E faço assim. E faço assim. E pronto. Agora eu coloquei a peça que estava lá em cima. Aqui. E a outra peça que estava aqui. Eu coloquei no lugar do lado. Então é isso que ele faz. Para vocês terem mais um exemplo. Agora com a peça de fora. Então eu fiz com a peça de dentro. E agora eu vou fazer com a peça de fora. Eu vou fazer com essas duas aqui. Eu poderia fazer entre essa e essa. Vamos inverter aqui. Eu poderia fazer entre essas duas. Não. Porque já está certo. Então não tem motivo para eu fazer. Eu ia colocar essa aqui. E essa aqui. E ia ficar errado. Então não tem motivo para eu fazer isso. Às vezes essa é a única opção. E então você faz isso. Mas nesse caso aqui. Tem essas duas peças. Que eu posso pôr essa aqui. Então vai ficar certinho. E essa aqui. E vai ficar certo também. E automaticamente essa vem para cá. Então é muito mais interessante fazer isso. Porque o cubo já fica todo completo. Já fica tudo certo. Então vamos fazer isso. Para a esquerda é a mesma coisa. Então vamos fazer aqui. Desço. Jogo para o lado. Viro na frente. Para o lado que eu joguei aquela peça. Agora eu desço. Volto em cima. E volto aqui na frente. É bem simples. Se você não conseguiu ainda. Volto o vídeo. Assiste quantas vezes for preciso. Para você decorar bem esse algoritmo. Porque ele é um dos mais importantes. Que tem aqui no 6x6. E agora para aquele último caso. Que é quando as peças ficam desse jeito aqui. As duas meias certas. E as duas do canto invertidas. Então vou colocar o cubo nessa posição. Com as peças erradas aqui na frente. E vou fazer um algoritmo que é bem difícil. Mas treinando bastante. Você consegue decorar ele. O algoritmo é assim. E aí Vamos lá. E pronto, depois de ter feito esse algoritmo, ficou tudo certo, aquelas peças que estavam erradas ficaram certas e o cubo inteiro continua certo. E agora é só resolver como se fosse um 3x3, pensando que esses aqui são os meios, esses aqui são os centros e os cantos são os cantos normais. Então vamos fazer aqui, fazer a cruz, fazer o F2L, se você monta por camadas, você coloca os cantos, depois coloca os meios, enfim, é igual 3x3, não tem nada de diferente aqui. E aqui pode acontecer uma coisa que deixa as pessoas bem bravas, que é a paridade da OLL. Ou paridade da cruz, ou primeira paridade, enfim, tem vários nomes. E essa paridade, no meu caso aqui não aconteceu, mas ela é quando tem 1 ou 3 meios virados para cima. Quem mostrou 3x3 sabe que ou não tem nenhum meio amarelo para cima, ou tem 2, ou tem 4. Mas aqui no 6x6, ou no 4x4, ou em qualquer outro cubo de ordem par, pode acontecer uma paridade, que nessa paridade pode ter 1 ou 3 meios virados para cima. E eu vou colocar no caso de paridade aqui para vocês verem como é que é. Então esse aqui é o caso da paridade, no caso aqui tem 3 meios virados para cima, e esse caso aqui é um caso impossível no 3x3. Então, para solucionar isso, a gente vai fazer o quê? Eu vou fazer aquele mesmo algoritmo que eu fiz antes para arrumar o último meio, que é aquele que tem 2 meios invertidos aqui. Só que um detalhe, ao invés de fazer aqui, eu vou fazer aqui. É o mesmo algoritmo, só que pegando essa parte aqui do cubo ao invés de essa parte aqui. E ele vai inverter a peça aqui da frente. Então, você pode fazer o quê? Colocar a peça errada aqui na frente, no caso de ter 3 amarelos em cima, ele já vai inverter e já vai terminar com a cruz feita. Se só tiver 1 meio para cima, pode pôr de qualquer posição que não vai fazer muita diferença para você, né? Mas aqui fica interessante colocar o meio errado na frente. Então, o mesmo algoritmo, só que pegando 3 camadas agora, né? E pronto, terminei aqui, como eu falei, com a cruz terminada. Terminei com a cruz terminada, ficou meio estranho, né? Terminei aqui com a cruz feita. Agora, eu vou continuar resolvendo igual um 3x3. Então, eu vou fazer o amarelo. E agora, eu vou fazer a PLL, ou fazer o L e depois o Minerva. Como eu sei que tem muita gente que monta pelo camadas, eu vou fazer o L aqui. E nesse caso aqui, deu paridade. Por quê? Porque esse caso aqui não é um caso normal de 3x3. A gente pode até tentar fazer aqui, fazer o Minerva. Mas não dá certo. Esse caso aqui é impossível no 3x3. Ficar só duas peças, dois meios trocados. Isso aqui não existe no 3x3. Então, essa aqui é a segunda paridade, ou paridade de PLL. Mas, para resolver ele, também é bem simples. E é um algoritmo muito mais simples também do que aquele último que eu ensinei. Eu vou fazer desse jeito aqui. E, beleza. Agora, caiu num caso normal de Minerva. É só eu fazer o Minerva aqui. E o cubo fica resolvido. Então, esse é o tutorial do 6x6. Passamos por todos os casos possíveis. Todas as paridades. Todos os casos especiais. Então, agora não tem mais dúvida de como resolver esse cubo aqui. Lembrando que esse é um cubo difícil. Demora para você conseguir resolver pela primeira vez. Então, volte o vídeo. Reveja os algoritmos. Treine bastante. Que daqui a pouco você já vai conseguir montar ele. Então, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até a próxima. E tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho